Olha essa queda, olha essa queda Gente, aqui vem, vem, olha Vem respingo de água também, olha o arco-íris Lindo, né mãe? Olha lá, arco-íris lá, olha É, arco-íris Quanta árvore, natureza, linda Ela vem daqui Dois arco-íris, você viu? Olha, vai estar chovendo Isso, vê? Aham, vamos lá do outro ali Essa é a última parada Eu vou fazer um passeio aqui agora com a câmera Depois daqui a gente estava com o horário meio apressado Porque a gente vai para o passeio náutico E aí ele é na trilha inferior que a gente acabou de fazer E a gente não sabia Ali, ó Aí, como ele é na trilha inferior A gente tem que correr tudo de novo E voltar Eu vou pausar aqui que eu vou dar uma corrida E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó